Terça-feira, 23 de abril na novela Terra Prometida. Tobias alega a falta total de memória, deixando o darda apreensiva. Ela solicita urgentemente a presença de Leia. Ayúdia observa com estranheza Mara conversando com Rakal. Samara desafia a Donizedeque, que a condena a masmorra. Ayúdia adverte Mara sobre manter distância de Rakal. Tobias não consegue reconhecer Leia e Kimuel, gerando preocupações. Kut aconselha Sam a revelar a verdade sobre sua gravidez a Boã. Zaqueu acusa Tobias de simular. A Donizedeque planeja enviar a Josué uma peça de roupa da hebreia capturada. Darda lamenta a incapacidade de ajudar Tobias. Raab e Salmão recebem a visita de Jéssica, Iru, Akisa e Otiniel. Kimuel e Leia escoltam Tobias de volta para casa. Enquanto isso, Yonah entra em conflito com Mara. Kimuel elogia Leia por ter salvado a vida de Yana. O resumo da novela Terra Prometida é disponibilizado pela TV Record e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV e continue por dentro das principais emoções da sua novela favorita. Compartilhe o vídeo, clique no gostei e ative o sininho das notificações. E aí